Um casal foi preso por policiais militares após serem fragrados em um apartamento com várias poções de cocaína. A dupla ainda tentou enganar os policiais, afirmando que não havia nada de errado no imóvel, mas a farsa foi descoberta. Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar realizou a prisão de um casal, sendo o homem de 29 anos e a mulher de 28, suspeitos do crime de tráfico de drogas. As informações que nós apuramos junto aos policiais militares são de que a guarnição realizava patrulhamento pelo Morar Melhor quando avistaram duas pessoas na janela de um apartamento conversando com o terceiro suspeito. Ao notar que seria abordado, o suspeito que estava do lado de fora do apartamento conseguiu fugir correndo. Os policiais então conversaram com o casal que estava no apartamento que permitiu a entrada dos policiais. Durante alguns questionamentos, os suspeitos falaram que não haviam nada de errado no imóvel. Porém, os policiais acabaram localizando dentro de um pote de arroz 17 porções, aparentemente sendo de cocaína. O casal então resolveu confessar aos policiais que estava realizando a venda do entorpecente, custando 20 reais cada porção de droga. Os suspeitos foram presos e encaminhados aqui, ao departamento de flagrantes, onde foi registrada a ocorrência por tráfico de drogas. Os suspeitos serão apresentados ao delegado plantonista, que tomará as medidas cabíveis ao caso. Obrigado, Júlio Malta, pelas informações. Coloca as imagens na tela. Olha, mais uma ação assertiva da Polícia Militar, prendendo aí um casal suspeito por tráfico de drogas. E a gente vê nas imagens, aí a gente consegue identificar nas imagens uma certa quantia de dinheiro, alguns papelotes aí de cocaína e alguns objetos que podem ser aí de procedência ilícita. Talvez sim, talvez não, mas a polícia vai fazer a verificação e, de repente, pode ser aí até um objeto seu, que advém aí de fruto de roubo ou de furto. Então, importante a ação da Polícia Militar, importantíssima, nesse combate efetivo ao tráfico de drogas.